Então, gente, agora eu tô num hostel onde eu vou ficar só um dia Eu vou ficar só um dia aqui porque não tinha vaga no outro, que é melhorzinho E vocês vão ver o que a gente consegue aqui na China por 10 reais Custou 10 reais esse hostel aqui Na verdade ele parece mais uma casa de alguém E como a garota já tinha pagado pra mim aqui Tipo, é um apartamentinho Muita cama, acho que tem umas 6 camas em cada quarto São 3 quartos E é uma bagunça Aqui essa bagunça é o meu quarto E como vocês podem ver, tem 6 camas aqui dentro Duas camas aqui Uma outra cama aqui, essa é a minha cama Tem outra cama aqui Tem uma menina dormindo ali, deixa ela E aqui o ar condicionado, só que não deixam a gente ligar o ar condicionado até as 9 da noite Então eu vou ficar aqui nesse calor da Amazônia Que aqui é tipo, eu acho que é perto assim do Equador também Fazer o que, né? Fazer o que? Eu acho que eu vou em algum restaurante, Starbucks aqui de perto Aproveitar o ar condicionado e a internet Porque meu VPN não funciona aqui VPN é o que eu uso pra poder acessar YouTube, Facebook, etc Google, a internet toda da gente aí Ela é bloqueada aqui E VPN tem que funcionar Então é isso gente, até mais Hoje eu vou conhecer mais gente que vai comigo lá pro interiorzão da China Pra área rural A gente vai planejar umas aulas, talvez E aí eu vou dando um update pra vocês Então gente, como vocês viram Eu não estou mais na China Mas eu postei um vídeo de quando eu estava na China Por que isso? Porque, como eu falei no próprio vídeo Eu não tinha internet no segundo mês que eu fiquei lá na China Então eu acumulei um monte de filmagem que eu não consegui postar Mas eu vou continuar postando pra vocês Porque não faz sentido eu jogar fora essas filmagens E vocês então vão ter muito vlog em China E muito também... Na China é diferente? Eu vou começar a postar nas sextas-feiras essa série Igual nos Estados Unidos E agora eu vou falar pra vocês o resultado do sorteio que eu fiz Do desafio de inglês E o seguinte Eu disse que eu ia falar o que que era surpresa Mas eu pensei melhor E eu não vou falar o que que é Eu só vou falar quando a pessoa receber Quando ela receber e falar e tudo mais Aí eu mostro o que que é Se não vai estragar a surpresa Eu quero que as pessoas tenham uma surpresa de fato Quando elas receberem o brinde Não é nada caro Nem um pouco caro, na verdade Mas é algo mais de valor exótico Então quem ganhou foi o... Quem ganhou foi o Wagner Quintas O twitter dele é Arroba Wagner Quintas E... É isso gente Obrigada quem participou Eu aposto que vocês ganharam muito Muitas pessoas É... Falaram isso Que elas ganharam só de estar ali Estudando Praticando Então isso já é bom E se vocês gostaram de sorteios E querem que eu faça mais tipos de sorteios Deixem aí nos comentários Tchau E desculpa o vídeo curto Que eu sei que vocês gostam de vídeos mais longos Mas... Eu tô nessa loucura De voltar pro Brasil de novo E... Mas eu quero postar muitos vídeos pra vocês Então não se preocupem, tá? Tchau